O programa Estação Saúde de Volta, hoje eu recebo aqui no estúdio o doutor Jaime Gelosa, cirurgião do aparelho digestivo. Nosso tema de hoje, os avanços da tecnologia no tratamento e diagnósticos das doenças do aparelho digestivo. Mas antes de continuarmos mostrando um pouco mais desse procedimento, agora outra dica importante de saúde para você, com o doutor Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes para nós. Confira! Estamos aqui, novamente, para falar para vocês e continuar a falar sobre colesterol. Essa substância gordurosa que circula no nosso corpo e que muitas vezes pode trazer benefício que normalmente, em limites aceitáveis, dentro da dosagem aceitável, o colesterol é muito importante para a nossa saúde, caros homens. Por quê? Porque o colesterol faz parte da composição do nosso cérebro, do nosso músculo. Ele ajuda a produzir os hormônios masculinos e femininos. Ele ajuda também na composição das membranas que envolvem as células. Ele ajuda no funcionamento, de um modo geral, na composição da energia do nosso corpo. Então, daí você pode ter uma ideia do quanto é importante o colesterol para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então, o colesterol não é só bandido, como muitos acham que é. O colesterol também traz benefício. E para isso, nós devemos conhecer como funciona o colesterol no nosso corpo. Ele é uma gordura que, como eu acabei de falar, é importante na composição dos diversos órgãos. E quando ele começa a se alterar, ele pode prejudicar, quando ele está acima do limite permitido, acima de 200 miligramas por decilitro no corpo, acima disso ele começa a prejudicar. E nós temos duas frações de colesterol. O HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol mau. O colesterol que traz prejuízo para nós. Então, preste atenção, que no próximo programa, eu vou falar sobre o HDL e o LDL. Bom, você acompanhou aí uma dica importante de saúde, e claro, falar em saúde é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e, atualmente, atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê. E, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Muito bem, agora eu continuo conversando com o Dr. Jaime Gelosa, cirurgião do aparelho digestivo. Nosso tema de hoje, os avanços da tecnologia no tratamento às doenças do aparelho digestivo. Dr. Jaime, vamos falar um pouquinho da questão do processo após a endoscopia. Existe sempre aquele desconforto, até você comentou já no primeiro bloco. Mas, depois disso, a pessoa segue a sua vida normal, né? Normal, sem problema algum. Obviamente, o exame hoje a gente faz com uma sedação. Muitos dos pacientes nem lembram que fizeram o exame. Até me perguntam... Para evitar aquele desconforto mesmo. Para evitar o desconforto do exame, né? Então, muitos deles, eles nem lembram que fizeram o exame. Então, acaba, às vezes, me perguntando. Dr. já fiz? Já fez? Sim, já fez. Ah, é verdade? Sim, verdade. Já fez. Agora, obviamente, que essa medicação deixa a pessoa um pouco soma lenta. Então, a gente sempre pede para ir com acompanhante para evitar que ele ande de carro depois e cause algum problema maior, né? Então, a gente se pergunta, né? É claro que existem aí um leque de informações, doutor, sobre saúde, enfim, nos diversos órgãos do corpo humano. Mas, na questão do estômago, eu acho que você, como especialista, pode nos orientar nesse sentido. Como é que a gente pode manter a saúde do estômago, enfim, do esôfago, tudo isso? Existe algum vilão nesse sentido, doutor, que a gente pode eliminar na nossa dieta e que pode, no caso, se consumido, trazer riscos maiores? Com certeza, Ricardo. O vilão hoje maior é a alimentação, né? Alimentos codimentados, alimentos enlatados, com conservante. O que mais existe, né? É o que mais existe. São os alimentos que mais agridem o estômago. Associado a isso, os hábitos de vida. Que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão mais incomodadas, estão com mais deveres, com uma quantidade enorme de informação. E isso vai causando sempre um estado de hiperacidez. O estômago está sempre produzindo uma quantidade a mais de ácido, levando à inflamação da sua parede e às famosas gastrites. Que é o que a gente tem hoje de mais comum nas doenças do estômago. E quais são os sinais aí que indicam um problema, por exemplo, de estômago? Que a pessoa pode, de repente, ter uma queimação? Como é que diferencia essa questão, doutor? O estômago é um órgão que está localizado, praticamente todo mundo sabe, né? Essa região que a gente chama de epigastro. Basicamente, qualquer dor, desconforto nessa região, a gente tem que investigar o estômago, né? A parte gástrica. Obviamente que, às vezes, uma dor nessa região pode ser um infarto do miocárdio, um infarto do coração. Então, deve ser procurado um médico para ver se existe algum fator de agravo, algum comemorativo, para que esse paciente seja investigado de uma forma mais especializada. Só entrando na gastrite novamente ali, quais são as indicações ou indícios de que a pessoa tem o início de uma gastrite? Isso pode ser genético ou, de repente, uma alimentação, como você já falou, incorreta? Enfim, há algum indício que leva? Bom, isso aqui é gastrite. Assim, Ricardo, existem inúmeros tipos de gastrite, né? As gastrites enantematosas, gastrites erosivas, as gastrites atróficas. Então, se a gente for falar aqui de gastrite, a gente vai ficar aqui uma noite inteira falando de gastrite. Já se desenvolveram bastante, então. Já se desenvolveram bastante. Então, cada paciente vai ter um sintoma que vai nos pensar em um tipo de gastrite e um tipo de tratamento. Existem as gastrites associadas a essa bactéria, que é o Helicobacter pylori. Existem as gastrites medicamentosas, aquelas pessoas que tomam muito anti-inflamatório. A gente sempre tem que tomar cuidado com o uso inadequado do anti-inflamatório. Graças a Deus, agora nós conseguimos um controle adequado do uso do antibiótico com a prescrição médica. Mas o anti-inflamatório a gente não tem ainda. Então, a gente atende muitos pacientes com úlceras graves em função do uso indiscriminado do anti-inflamatório. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso do anti-inflamatório de forma indiscriminada, né? Qualquer dor, o uso anti-inflamatório. Isso pode causar um problema mais sério. A evolução da gastrite, doutor, eu posso ser talvez usado no que eu vou falar, mas pode desenvolver, de repente, uma úlcera e até levar um câncer de estômago, se não tratado. Qual é a evolução desse problema? Então, a gastrite, se não tratada, ela pode evoluir para uma úlcera, pode evoluir para um câncer de estômago. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico, antes você vai tratar e a chance dessa evolução ocorrer é muito menor. Obviamente que não é qualquer dor do estômago que vai ser uma gastrite. Às vezes a pessoa fez uma refeição muito copiosa, foi lá e comeu uma feijoada, fazia tempo que não fazia uma refeição com alimentos tão fortes, tão condimentados. E isso, às vezes, a gente vai só aguardar e vai ver como é que é a evolução. Agora, se essa dor está se repetindo, ocorre mais de uma, duas vezes por semana, associada à náusea, enjoo, come um pouquinho, acha que comeu um montão, a gente deve pesquisar para ver se essa pessoa pode ter um problema maior. Fora a gastrite, que a gente já comentou, doutor, quais os problemas mais comuns que têm afetado as pessoas, de repente, com problemas de estômago, esôfago? Existe algum problema mais comum, por exemplo, na nossa região aqui? A gente tem muito paciente com refluxo, né? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. Que a gente ouve falar já na infância. Ouve falar na infância, né? Muito comum nas crianças e hoje está se dando muita importância do refluxo no adulto. Pessoas que têm azia, queimação, né? O alimento volta, deita, piora, né? Isso a gente vem estudando há muito tempo e está vendo que existe um número muito importante de pacientes que não estão sendo tratados. E essa doença sem tratamento também pode evoluir para uma doença pior. Isso é provocado pelo quê, doutor? Realmente pelo refluxo, né? Do ácido do estômago voltando para dentro do esôfago. Isso pode ocorrer por inúmeros fatores. Questão do estresse também? Também contribui bastante. Muitas pessoas têm uma hérnia aqui na boca do estômago, que a gente chama de hérnia iatal. A boca do estômago fica largada e o ácido volta com maior facilidade. Isso causa também mais refluxo, mais esofagite, né? Esse ácido volta e vem queimando o esôfago. Essa queimadura a gente chama de esofagite. Tem a gastrite, que é do estômago, tem a esofagite, que é do esôfago. Essa esofagite deve ser tratada também. Como tratar essa questão do refluxo? Por exemplo, a pessoa pode ter na infância e não ter quando adulta, né? Mas pode também não ter quando na infância e na fase adulta ou na própria questão do passar dos anos ter esse problema. Como é que a gente trata essa questão do refluxo? O refluxo, ele tem duas formas de tratamento, Ricardo. O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico é feito à base de medidas comportamentais, evitar certos alimentos, como chocolate, café preto, né? Comidas com muito açúcar, né? Muito codimentado, né? Alimentos muito codimentados, muito temperados, né? As refeições copiosas, ou seja, você comer demais de uma vez só, deve se fracionar, não comer antes de deitar. Essas são as medidas comportamentais. Associado a isso, a gente vai usar um monte de medicações. Como, vou dar um exemplo simples, que é o omeprazol. O mais comum que todo mundo usa, né? E o tratamento cirúrgico. É quando esse tratamento clínico não dá certo. A pessoa toma, toma, está tomando omeprazol há dois anos, né? E para o omeprazol, volta os sintomas. Ou de repente não tratou, né? Com mais rapidez. Justamente. Existem indicações. Às vezes ela tem uma hérnia de ato. Uma indicação não vai melhorar a hérnia. Então aí a gente já começa a pensar em ser um caso cirúrgico. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, não tem corte na barriga. É feito com os furinhos. A gente vai ali, desfaz a hérnia e dá um pontinho na boca do estômago. Como se fosse a boca do estômago estar frouxa dessa forma, a gente vem e dá um pontinho. Uma cirurgia super simples, super segura, né? A pessoa fica bem para o resto da vida? Para o resto da vida a gente não sabe. Não existem ainda estudos a longo prazo. Mas há uma grande melhora dos sintomas. Tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico. Acredito que é mais um avanço aí da tecnologia. Mais um avanço da tecnologia. Bom, e esse é o nosso tema. Bom, a Estação Saúde faz uma pausa hoje e continue conosco. E no próximo bloco a gente traz mais informações para você falando justamente sobre os avanços da tecnologia na área do aparelho digestivo. Voltamos já.